A paz do Senhor, prezado internauta e prezada internauta, que Deus, do alto céus, distribua virtudes incontáveis a todos, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, com Maria Santíssima, com o Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, e também com o Santo Profeta Irmão Aldo, primaz, pastor da Igreja Apostólica. Num dos boletins de nossa igreja, dia 14 de maio de 2009, o profeta Santo Irmão Aldo, falando da igreja através desse boletim, disse Jesus, nosso Senhor, ensinou que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. E ele fez uma pergunta, mas como alguém pode provar que realmente ama a Deus? É através de suas obras perfeitas, em obediência a todos os seus mandamentos. E uma dessas obras é ajudar a igreja no que for preciso. Se for um obreiro de nossa igreja, ajudar também com sua força, sua dedicação, sua coragem, seu espírito de humildade, não disputando espaço nem lugar com ninguém. E também aos coristas, músicos, regentes, enfim, o povo, todos ajudarem a nossa igreja e também na parte material. Porque é o que mantém a nossa igreja para que ela desenvolva e alcance milhares e milhares de corações. Porque a igreja apostólica aqui na terra é a igreja de Deus, é a igreja de Jesus, a segunda vinda de Cristo. E precisa de nós também a ajudar nesta gloriosa obra de salvação, que é a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Creiam, irmãos, e confiem e façam boas obras. Eu tenho certeza que a Santa Vó Rosa, o profeta Santo Irmão Alto, juntamente com os anjos e santos, Maria Santíssima e Jesus, lhes abençoará grandemente. Legenda Adriana Zanotto